Fala galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal Mais um dia de cardápio aqui na pedeira, graças a Deus, né? E hoje eu vou fazer um cardápio diferente, né? Eu tinha deixado esses peixes aqui, ó Eu já coloquei aqui na panela que eu vou colocar uma água que é pra tirar um pouco do sal, né? Que tá bem salgado mesmo, que eu botei bem muito sal Que é pra não estragar, né? No sol, né? Eu deixei esse peixe aqui pra fazer um outro cardápio, né? Diferente, só que aí eu não encontrei o ingrediente que era pra fazer junto com o cardápio Que era o farinha de milho, eu não encontrei Aí eu vi na internet o povo fazendo moqueca de peixe seco, né? E dava certo e ficava gostoso Então vou fazer aí também pra vocês verem como é que fica, né? E eu vou provar pra ver se vai prestar, né? Porque não sei se vai prestar, vamos ver Beleza? Vamos lá, eu boto a água aqui, deixo de moito, tirar um pouquinho de sal Dá uma trabalhadinha marcada e eu venho preparar Feira e mesa Então já deixa o dedo, já meta o dedo no like aí, galera Que é pra fortalecer o vídeo Deixa o seu comentário Que é pra o vídeo ter um bom engajamento E bora lá, vamos pros ingredientes Vamos começar por aqui Acendendo fogo Vou ali buscar uns pauzinhos de catingueira Que é uma linha boa de cozinhar A linha de catingueira Porque não fumaça muito, hein? A linha de jurema, fumaça muito Catingueira não Acender aqui Botar o arroz Que o cardápio vai ter arroz também Aí quando o arroz Já estiver no fogo Aí que eu começo Cortar os ingredientes da moqueca É Chama Que é sucesso Deixa uns pauzinhos secos Aqui é pra pegar rápido Pra pegar ligeiro E Agora, ó Botar fogo na bolsa Vou mudar esse fogo daqui Botar ali pra trás Onde Venta mais pouco, né? E quando tá ventando Não dá pra escutar nada aqui O que eu falo Eu vou botar o fogo Vou fazer Uma cobertura ali E botar o fogo pra lá Aí fica filé Aqui já pega já Agora eu vou lavar essas mãos Que é pra começar Né? Cozinhar aqui O arroz Botar o arroz aqui Enquanto o arroz Com vinho Eu já vou cortar Os ingredientes A filé Filé da Bahia Galera Um pouquinho de sal Agora eu vou descascar As batatas E volto aí pra Colocar os ingredientes Vamos lá, né? Vou botar aqui Tá tudo Organizado Chapéu Aqui Cozinhando Essa panela Fastei um pouco O fogo Botei o fogo aqui Né? Que é pra Adiantar, né? Tem um pouco de óleo Galera Eu peço a vocês Se puder Deixar o like Deixa o like Pra fortalecer o vídeo Tá certo? Já vou cortar As verduras aqui Do jeito que eu vi Fazendo lá Vou fazer aqui, né? É como eu sempre faço Eu nunca Eu nunca fiz Esse negócio aqui Tá dessa moqueca De peixe seco Então, bora lá Vamos fazer Vamos comer Já deu uma batida Segura A minha maceta nova Tá só o ouro Parei agora Sete horas Pra fazer esse cardápio Muito bem Botei aqui Uma cebola Vou botar Essa coisa aqui Pelo amor de Deus Não caia Três dentinhos de alho Eu vou colocar aqui Dá uma dourada Aqui nessa cebola Assim como eu vi lá Eu vou fazer aqui Coisa pouca Galera Aqui é coisa pouca Peixe Vou cortar logo Esses peixes Não vou botar Ela inteira não Três peixes Ó Pra pilápia Ó Tomando aqui lá Vou cortar ali Já vê Muito bem Já estamos de volta Tirar um pouco O certo é no fogo baixo Mas como Fogo baixo Cortar aqui Assim Um ingrediente Pro ingrediente Né Ó Batata Eu acho que já está Quase cozinhado Nem precisava Eu ter botado Essas palmas pra cá Né Tá bom Mas tá bom Galera Cortei Três Vou colocar Três Três batatas Já Surriga Tá Aqui tá Né Surriga Tá Aqui tá Aí Aí Experimentãozinho Tudo Pro ordem Né Rolando Aqui Pra ficar Bonito Tá bom Botar agora O peixe Será que tá Pegando Opa Uma formiga Aqui dentro O arroz Já tá Cozinhado Galera O arroz Já tá Cozinhado Ó Os peixes Acredito que dá Pra ver Né Vou botar Aqui Agora Aí Pera aí Vou botar Os outros O resto Né O certo era ser Dois tomates Mas Não tinha Então tinha um Fim de semana Chegando Aí as coisas Começam a se acabar Galera Sabe Né A feira daqui É no sábado Nós só faz a feira No sábado E aí É o que deu Que tinha Isso aqui E eu trouxe Né Tô errado? Não tô errado Aqui sai Se for Passar a água Nas mãos De novo De novo Galera E agora Vou Colocar o resto Do Do pimentão Rapaz Já tá Bando eu comer Cru Logo Pra ver Como é Que tá Cortar aqui Essa outra Cebola E pronto Botar o leite De coco Por sorte Tem um leite De coco Em casa Eita Deu certo O ingrediente Muito bem Só Não caia não Fumaça Tá Leite de coco Do bom Só o do bom Bota Bota mais um pouco De água Aqui Que é Pra aproveitar Tudo Aí Agora Só Esperar Cozinhar Olha Agora Vou botar Um pouco Do sal Eu testei Aqui já Tá merecendo Sal E Já trouxe Também De casa Ó 50 Vai ficar Da hora Vai ficar Da hora Dá uma mexida Aqui agora Eu pensava Que eu tinha botado Leite de coco Demais Mas ficou bom Tá secando A batatinha Já tá quase Cozinhada Olha Só filé Da Bahia Deoni Acaba Ele Pied A Pied Isso A Pied A Vamos lá Chegou a hora da verdade Chama que é sucesso Vamos entrar Botar aqui o arrozinho Botar o arroz Vai dar para eu comer duas vezes Muito bem Fica aqui Agora o peixe A alça está quente rapaz A alça está quente Essa está mais fria Quase desmancha Mais menina Amolecim com dor Amolecim Colocar um café Porque Só gosto de comer com café Sem café Sem café não vai não Caiu uma formiguinha aqui Vai cair de novo Que eu engulo Esse cardápio eu fiz Para de manhã Vou logo dizendo Galera Vou logo dizendo Que eu não sou de guardar segredo Aqui é um café da manhãzinho Aqui Ó Eita menino Está só o ouro Olha Tá parecendo com Um bacalhau É mesmo Ué Hum Esse vidro galera Aqui ficou de primeira qualidade De primeira qualidade Escrito em bacalhau É o gosto que eu achei Olha Amolecim com dor Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se não for inscrito no canal Se inscreva Beleza Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Chama Vapo É nóis Tchau